Item 15, processo número 485005017-2011-18, autorização e estabelecimento da parcela de receita anual permitida RAP, referente à implantação de reforços na instalação de transmissão sob responsabilidade da empresa transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. TAESA. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. Os reforços na substração Sapé-Açul constam da consolidação de obra da rede básica no período de 2012-2014, de setembro de 2011, publicado pelo MME. Em 4 de 1 de 2012, a SRT apresentou seu posicionamento técnico pela nota técnica 001, recomendando que seja autorizado a TAESA a implantação dos equipamentos constantes da tabela 1, com os respectivos valores da parcela da RAP. Daí em diante, os itens 3, 4, até o quadro 1, são aqueles padrões nossos, que são os regulamentos e notas técnicas utilizados para cálculo da RAP. Aí tem a tabela com os dois valores, a instalação do terceiro banco de autotransformador e um disjuntor. Uma RAP de pouco mais de R$ 5,2 milhões para investimento de pouco mais de R$ 46 milhões. No documento contendo as informações encaminhadas pela TAESA, consta a solicitação de implantar uma unidade monofásica reserva para o terceiro banco de autotransformadores. A SRT propõe que a solicitação não seja acatada, uma vez que não está estabelecida no plano de autógrafo do poder concedente. Na verdade, a unidade reserva existente na subestação Sapiaçu não é remunerada pelos usuários da rede básica, sendo um equipamento adquirido pela própria TAESA em função de conveniência operativa das instalações sobre sua responsabilidade. Carregou o ganho da empresa com isso aqui, como aumenta a confiabilidade, não paga a parcela variável. Algumas outras transmissoras fazem isso, um exemplo é a EletroSul, não sei se foi para equipamento parecido. Ainda em Sapiaçu, constatou-se que os dois transformadores potenciais de barra solicitados pela empresa, necessários à sincronização e medição de atenção nas barras 1 e 2 do novo arranjo, já constava do projeto básico que subsidiou o processo solicitatório, o que estabelece que os serviços prestados já contemplam os tais equipamentos. Dessa forma, não é necessário adicionar o DRAP. O que já inclui no cálculo da RAP, a minuta de resolução foi analisada e vistada pela Procuradoria, é o relatório. Procuradoria. De acordo com o artigo 6, prazo 1º e 7º, inciso 2, âmbito do Decreto 2.655 de 98, a ANEL é competente para despedir autorizações em referência à implantação de reforços e instalações de transmissão. Nesse sentido, na opinião da Procuradoria, o processo em contas e condições será apreciado pelo colegiado. Verifico-se que a implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da TAESA é importante para evitar a sobrecarga da contingência de um dos autotransformadores existentes da subestação e permitir a evolução do arranjo do barramento 500KV para disjuntor e meio, conforme indicado na consolidação de obra da rede de base, período 2012-2014. Dessa forma, entendo que a recomendação constante da nota técnica 01 de 2002 da SRT deve ser acolhida. Diante do exposto, o que ocorre no processo 48.500.50.17.2011.18, voto pela emissão de resolução que autoriza a TAESA a realizar os reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu pela emissão de resolução que autoriza a TAESA realizar a reforça na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor da receita anual permitida nos termos da minuta de resolução anexa.